Olá pessoal, continuamos aqui a análise das action cams, e aqui mais uma que levei para férias, e é a Ti V5S. Posso dizer que fiquei surpreendido com esta action cam, tendo em conta que é uma action cam que andará na gama dos 75€, e o que vos posso dizer é que em termos de qualidade da construção, temos aqui uma qualidade muito boa, temos os acessórios suficientes para utilizar sem termos de comprar muitos mais, é claro que depois uma pessoa acaba sempre por comprar mais, mas aqui o que vos posso dizer é que em termos de aspecto, em termos de qualidade, é uma das melhores que eu já peguei dentro desta gama de preços. Aqui uma das maiores vantagens que eu vejo é em termos dos acessórios, traz uma coisa que eu nunca tinha visto noutras action cams, que é a utilização de lentes adicionais. Temos uma lente para o jover e temos uma lente para proteger de pó, portanto ele tem este aro que dá para tirar e depois podemos aplicar as lentes. É claro que com essas lentes não dá para utilizar caixas tanque, tem que ser utilizada apenas desta forma. O que vos posso dizer é que é interessante termos aqui a rosca para colocarmos num tripé diretamente e para podermos utilizar num selfie stick. Do ponto de vista do que se observa à primeira vista em termos da apresentação da caixa, estou muito contente com a Ti. Já a Ti T5e foi uma que analisou anteriormente, que andará a volta dos 100€ e tem menos acessórios, mas em termos de qualidade é superaresta, em termos de qualidade de imagem e portanto é uma marca que me está a convencer. Só tive contato com estas duas Tiis e para já é uma marca que acho que devem ter em conta. É claro que esta versão ainda não tem estabilização de imagem, que ainda não é uma solução perfeita, mesmo assim em termos de qualidade da imagem e especialmente em vídeo, acho que já se consegue aqui um bom compromisso para o preço. Em termos de fotografia e apesar de termos então as lentes especiais para podermos tirar umas melhores fotografias, a fotografia ainda não é perfeita. Diria que é uma câmera mais para filmar, portanto não sei até que ponto depois utilizar os filtros em filmagem realmente faz assim muita diferença. Nota-se ali um bocado de diferença, mas não é assim nada de especial. Depois passando aqui para o resto das funcionalidades, ela filma em 4K para filmar 1080p a 60F por segundo, faz slow motion, faz timelapse, portanto acaba por ter aqui as funcionalidades normais das action cams, o que já se considera mais habitual. Em termos de duração da bateria podem contar entre 75 a 110 minutos, portanto acho que nisso tem uma boa duração de bateria. Em relação ao resto não tem assim nada de muito especial a indicar. É como eu estou a dizer, o que se destaca bastante e que se fica surpreendido nesta gama de preços é realmente a qualidade de construção da máquina, que para mim é uma das melhores em termos de apresentação e também então depois dos acessórios adicionais como eu estava a falar das lentes. Aqui uma coisa interessante também é que em termos de feedback temos LEDs a piscar em vários sítios da câmera, portanto conseguimos sempre saber se ela está a filmar ou não, porque fica a piscar a luz e assim também é uma forma mais simples de nos apercebermos. Às vezes em algumas câmaras não é tão fácil de nos apercebermos, especialmente se tivermos uma luz de sol mais forte, nesta acho que não vamos ter problema nisso. Também agora vou-vos deixar algumas fotografias, alguns vídeos para vocês terem noção e assim também podem avaliar por vocês o que é que se consegue fazer com a câmera. Bem pessoal, estamos aqui com a T.I. fora da caixa de tanque, para se ter ideia então da captura do áudio e também um bocado da qualidade da imagem e pronto, assim já fica mais um teste feito, como eu faço sempre e tenho de fazer a todas as características das câmaras, especialmente em relação ao som e à imagem. Bem pessoal, estamos aqui a testar a captura do áudio da T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de o que é que eles têm dentro do áudio dentro da caixa e a minha caminatação é uma ideia da captura do áudio aqui. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. T.I. dentro da caixa de tanque e assim já ficam com uma ideia de que eles têm dentro do áudio. Tchau, tchau 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 Tchau